Gestação de 14 semanas Repare aqui, as pernas da mãe estão pro lado de cá A cabeça da mamãe estão pro lado de cá O fundo do útero está aqui Então o neném está pélvico, isso é A poupança do neném está em direção ao colo do útero Aqui o colo do útero Aqui pra fora já é tudo fora da alça intestinal Outras estruturas fora do útero O pretinho Ao redor do neném é tudo líquido amniótico Bolsa de água Essa parte branca é placenta A parte branca por trás é tudo placenta A quantidade de líquido amniótico está normal? Está normal, vamos ver aqui agora Repare o neném de novo Olha o peito e o coração batendo aqui A cabeça está aqui Mão, cotovelo, ombro, está vendo aqui? As costalhas Costelinhas Aqui costelinhas sim, costelinhas Mão, cotovelo, ombro Reparem ali a mão está perto da boca Está vendo aqui a mão perto da boca? Nariz, a testa A nuca Coração batendo Vamos fazer a medida aqui Vamos medir essa distância Da moleira até a poupança Seria comprimento de cabeça nádega Cabeça nádega Abdomen Olha lá o perfil do rosto Está vendo? Vocês estão conseguindo perceber ali o perfil do rosto Aqui o coração batendo Bem rítmico, né? Isso é o verdadeiro delargo da vida, né? É Sem dúvida Ah, estou tentando fazer uma imagem volumétrica aqui Olha que legal Olha só Essa imagem é volumétrica Vão do lado da cabeça, sim Olha a cabeção Ainda está de boa ali dentro, hein? Sim Está tranquilo Ele acha que é menina Ele está com vergonha Acho que é menina, hein? Se fosse baixo, ia abrir as pernas É Muito bom, muito bom Vamos ver o fêmur O que está pedindo esse fêmur aqui, velho Esse aqui é o fêmur Ele está mais ou menos com 86 gramas Olha a cozinha linda Nossa Parece um pezinho ali, ó Não, o pé ainda está aqui Aqui, os dedos aqui Esse aqui é o pé Cabeça pro meu Olha os bracinhos cruzadinhos ali As duas mãos próximas Aqui, ó Cotovelo, mão Cotovelo e mão, né? As duas mãozinhas cruzadinhas ali Coluna, estômago, bexiga O aspecto é normal O aspecto é anatômico normal Essa aqui é estômago Essa aqui é bexiga O coração está aqui, né? As perninhas cruzadinhas Olha os pés cruzados ali Aqui, ó A coxa, joelho, perna, calcanhar, dedo e pé Aqui, outro pé Olha o cruzadinho Olha o outro pé cruzadinho Não é bonitinho ver os pezinhos assim também? É Cabeça, tronco, membros e aspecto normal Vamos então agora a região que o pessoal aqui está interessado em ver Imagem da genitália está na tela A nádega A outra coxa aqui Sexo, 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 sexo E aí, amor E aí, amor A menina Sexo feminino Aê 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 Muito obrigado, hein, pessoal, por acompanhar aqui Bem gostosinho Parabéns à família Parabéns à mãe Obrigado Obrigado Muito obrigado pela companhia, pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão